olá pessoal bom dia ricardo do canal cozinhota mais uma vez com um vídeo pra vocês eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho é para responder só uma pergunta da fernanda que perguntou hoje pela manhã como que planta bordo do chile e cidreira né no caso pessoal já tem um vídeo aí no canal falando como se planta o bordo do chile que é isso aqui e eu prometi que ia fazer o ovelho plantando a cidreira e no entanto falta de tempo e muita chuva aqui eu não fiz o vídeo mas eu vou fazer esse vídeo rapidinho bom pessoal é uma coisa simples vocês estão vendo aqui eu já tenho ali no quintal um pé enorme de cidreira eu pude isso aqui só pra mostrar pra vocês isso aqui eu coloquei essa estaquinha aqui já tá germinando aqui na se nascendo aqui ao de lado aqui ó isso aqui vai 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 crescer vai virar um enorme de cidreira pronto você vai na feira livre pode na feira livre ou no quintal de um vizinho seu que mora em próximo na sua casa lógico ou na feira livre você vai pegar uma estaca uma estaca apenas uma estaca dessa aqui de cidreira que você vai fazer vai pegar fazer tronquinhos assim estaquinhas assim pequenas ou maiores né dependendo do local onde você vai plantar se for assim num um vaso pequeno você conhece essa vez está aqui o maior se quiser você vai tirar as folhas que não necessário deixar as coisas porque as folhas de toda forma ela vai cair certo elas vão como chá vão cair pode vir aqui no vaso aqui ó e das folhas aqui depois elas caíram todas aqui ó elas mocham todas certo pega fácil pessoal não tem segredo não tem dor de cabeça é lá pode por área de quintal mesmo sem problema ela se adapte de qualquer tipo de de areia independente se esteja um adubo ou não mas se quiser pôr um adubo orgânico melhor ainda pego uma vez pegou a estaca aqui pode fazer um orifício zinho aqui na a terra aqui ó um buraquinho apenas pega nos buracos não precisa fofar muito que a cidreira ela pega com muita facilidade apesar que essa terra já tá bastante fofa ela vamos pega aqui pessoal a gemazinha essa gemazinha aqui põe para cima ela vai sair para cima a rama aqui pronto você pôs aqui ó ficou aqui para deixar aqui a terra já tá molhada eu vou pôr mais aqui essas outras aqui para atravessar para baixo vou pôr mais que eu vou colocar essas aqui que os vizinhos me pediram aí umas uma muda e eu tô fazendo aqui quando ela tiver assim mais ou menos se quiser transplantar para para o seu quintal para o seu jardim pode transportar ou então você pode plantar direto no jardim só tem cuidado com gato com animais né que gosta de mexer eu gosto de pôr num vaso e depois transplantar certo vou deixar aqui mesma coisa pessoal o bolo do chile comprou na feira livre pegou na casa do norizinho o seu fácil de pegar não não requer muita água se você pôr muita água não vai pegar porque isso aqui apodrece esse galho aqui vai apodrecer se você molhar demais deixar terra úmida apenas úmida mais seca do que do que molhado é muito simples também aqui eu vou passar o pó só para germinar aqui só para nascer pronto coloquei aqui ó não tem segredo também chocava mais um pouco porque ficou muito raso e não tem segredo pessoal fácil de pegar também é muito fácil planta bastante aqui o resultado é de 100% muito difícil de nascer o pessoal só é isso aí dá um like quem gostou vou deixar aqui daqui a mais ou menos o que 15 dias vai estar todos eles assim ó desse tamanho aqui aí quando eu nascer todos eles tiveram tudo crescido já eu faço o vídeo aqui para mostrar para vocês como ficou ok um forte abraço e até o próximo vídeo